E aí, tudo bom? Douglas, você vem para mais um vídeo. Conteúdo novo, diferente e muito útil. Estou aqui em São Paulo, no Bazar Império, Império Brechó. Eles vendem peças de roupas no atacado. Está vendo essas pilhas aqui? São várias pilhas de roupas de primeira, segunda e terceira linha. Que vem dentro, calça, camisa, blusa de frio, camiseta, enfim. Vou deixar uma tabelinha para vocês aqui, do lado da tela, para vocês verem como funciona certinho. Eles até vêm em algumas peças no varejo, são aquelas peças lá atrás, eu já vou mostrar. Não é muita coisa. O foco deles aqui é vender no atacado, para aquelas pessoas que pretendem montar algum bazar ou que já tem um bazar e quer repor os estoques. Então, como sempre, estou em busca de conteúdo novo para vocês. Então, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e se puder, compartilhe o vídeo com os amigos. O endereço do Império Brechó é na rua Joaquim Faustino, número 75, bairro Jardim Andaraí, São Paulo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 18. Aqueles fardos ali, são fardos de segunda linha, são roupas mistas e a peça sai a 1,40. Então, aqui tem camiseta, shorts, blusa, calça, enfim, está misturado. Sai a 1,40 cada peça. Esse aqui é um fardo misto, mas tem fardo separado com calças e camisas, primeira e segunda linha e o preço vai mudando. Para vocês entenderem um pouco, essas calças aqui são calças que vêm nos fardos de terceira linha e elas saem a R$ 5,00. Gente, são calças em excelente estado. Calçadinhas. Separei umas três aqui para vocês verem. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Se você que pretende montar um brechózinho aí, aqui é uma boa opção. Para calçadinhas. R$ 5,00, gente. Porém, ele só vende no atacado. Pedido mínimo, 50 peças. E essas camisas aqui também vêm no fardo de terceira linha, ok? Também vai sair a R$ 5,00. E aí, vamos lá. F TU guisar dos litros. Para calçadinhas. E aí, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Back I тут, é ela. E aí? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá, dá years. Vamos lá. Ahh! Vou mostrar mais uma. Gente, são peças que, por se tratar de terceira linha, eu acho que está muito em bom estado. Agora, essas peças aqui são amostras dos fardos de segunda linha. Vai sair na faixa de R$10 por peça. O fardo vem misturado, calça e camisa. Vou mostrar algumas calças para vocês. Calça social. Bem misturado, gente. Olha essa calça aqui. Está nova praticamente. Lembrando que essas peças vêm no fardo de segunda linha. Preço médio R$10. E essa pilha aqui são amostras de roupas que vem no fardo de primeira linha. Bem-mura e camiseta. Preço médio vai sair a R$8. Pede no mínimo R$50. Calças aqui a gente não vai ter para mostrar. Só bermudas e algumas camisas. Ok? São peças em ótimo estado. Vou mostrar esses jeans aqui. R$8,00, gente. Deixa eu mostrar algumas camisas ali. Para vocês terem noção do que vem nos fardos de primeira linha. Calças aqui de primeira linha. Calças aqui de primeira linha. Eu não vou ter para mostrar nessa pilha. Mas as calças de primeira linha vai sair na faixa de R$15. Calças e camisas. Agora, camisetas e bermudas. Preço médio R$8,00. São peças maravilhosas. Se você está aí querendo montar um brechó, esse vídeo vai te ajudar demais. Então, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo com os amigos. Com aquele seu amigo que está, sei lá, de repente tentando montar alguma coisa. E quem sabe, assim, ele não monta um brechó. Comprando aqui no Império Brechó. Então, assim, muitas peças, gente. As peças de primeira linha estão show. Está de novo, praticamente. Então, dando mais uma visão aqui. Eles têm muita coisa. Ok? Essas peças estão para eles separarem. E montarem os bags aí para vender para vocês. Vou deixar todas as informações do Império Brechó na descrição do vídeo. Pode ir lá, consultar. Vai estar o WhatsApp, endereços, redes sociais deles. Tudo certinho, beleza? Se você mora longe do brechó e deseja fazer compras, você consegue. Só entra em contato no endereço que eu vou deixar. E o brechó consegue destinar o seu pedido em alguma transportadora. Ou em algum endereço que você deseja. Ok? Entre em contato lá e negocie com eles. Eles têm esse bag aqui disponível para venda no varejo. Tem muitas peças vintages. Tem algumas misturadas. E eu separei algumas aqui. E vou falar o preço para vocês aí. Esse casaquinho. R$10,00, pessoal. Esse shorts. R$5,00. R$8,00 esse blazer. Essa camisa. R$5,00 essa camisa. R$5,00. R$5,00. R$5,00 também os shorts. R$10,00. R$5,00. R$5,00 essa camiseta. R$20,00 essa peça aqui. R$5,00. R$5,00 a calça. Calça grande. R$5,00. 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 A gente está em ótimo estado. Já que tinha vintage. R$10,00. Se você curte o estilo. Shorts. Vintage. R$5,00. Se você curte. De repente. Vale a pena. Você vir aqui. Vou deixar todas as informações. Do Brechó. Na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso gente. Mais um conteúdo relevante. Para vocês. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou. Não se esquece. Deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo. Com os amigos. Fui.